Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, galera. Olha a gente aqui ao vivo às 9 horas da manhã plena, sexta-feira voltou a força, enfim, a gente teve que cancelar a live das 18 horas porque acabou a força que caiu uma árvore lá no poste, enfim, mas hoje já está tudo normal. Fora a visita que a gente acabou de receber, né, Tia Ju? Gente, acabamos de receber a visita novamente, ó, quem não tá acompanhando os meus stories, depois vai lá para os stories para dar uma olhada, tá bom? Porque a gente acabou de receber a visita novamente da, é Seriema que fala, né? Acho que é Seriema, 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 sei lá, e aí eu estava aqui, daqui a pouco ela cruzou o quintal assim, eu só falei, Tia Ju, olha lá, aí a Tia Ju viu hoje, você viu, né, Tia Ju? Hoje eu vi, hoje eu vi, é real, é real. Ai, gente, como pode? É enorme, o bicho é enorme. Quem não sabe do que eu tô falando, dá uma olhadinha nos stories, vocês vão dar um pouquinho de risada, tá? Mas vale a pena. Bora lá, galera, digam bom dia para eu saber que vocês estão me vendo e me ouvindo aí. Bom dia, Zezé, Aline, Júlia, show de bola, delícia ver vocês por aqui. Bom dia, galera do Instagram, tá tudo funcionando aí, vocês estão me vendo e me ouvindo? Bora lá, vamos falar sobre sapatilha de ponto e balé adulto? Bora falar desse assunto, esse assunto é quebra de tabus total. Bora lá? Bom, primeiramente, show, bom dia, Soninha, bom dia, Cris. Primeiramente, sejam todas e todos muito bem-vindos para o nosso episódio 19, 19 do programa de aquecimento para a nova era da bailarina adulto de verdade. Segunda-feira começa a nova era da bailarina adulto de verdade. É um evento 100% online e é gratuito, onde vou te mostrar como é possível você dançar o seu primeiro solo em menos de três meses. Mesmo que você esteja começando no balé depois de adulto, ok? Então participe do evento, porque vão ser quatro aulões fantásticos. Na primeira aula, que eu vou liberar na segunda-feira, sete horas da manhã, eu vou mostrar para você quais são os principais erros que provavelmente você está cometendo na sua jornada de bailarina ou que se você ainda não começou balé ainda, você tem chance de cometer, então você já vai ficar esperta para não cometer. E erros que te impedem de se tornar uma bailarina adulta que dança com confiança, com graciosidade. Então na primeira aula a gente vai entender quais são os pontos que a gente está falhando para a gente poder parar de falhar, né? Se a gente quer melhorar alguma coisa, a primeira coisa que a gente precisa fazer é evitar os erros. Depois na segunda aula eu vou te ensinar duas técnicas para você aplicar nas suas aulas de balé, que vai ajudar a acelerar o seu processo de aprendizagem, ou seja, vai fazer você evoluir mais rápido na sua dança. Essa aula é super indicada tanto para quem nunca fez balé e principalmente para quem já faz balé, porque você vai conseguir aplicar logo ali nas suas aulas. Na terceira aula eu vou passar o mapa completo, qual é o passo a passo que você precisa fazer para se tornar a bailarina que você sempre sonhou e que você merece ser e que você pode ser. Mas para isso a gente precisa passar por um passo a passo, seguir um passo a passo. Eu vou te passar esse passo a passo na nossa terceira aula. E a nossa quarta aula vai acontecer no sábado que vem, dia 22, às duas horas da tarde, 14 horas, horário de Brasília. E vai ser uma aula ao vivo pelo Zoom, onde eu vou poder ver você fazendo a aula, vou poder te dar feedback. Vai ser uma aula completa de balé adulto, para você poder aplicar tudo que você aprendeu nas aulas anteriores. Show? Esse vai ser o nosso evento, a nova era da bailarina adulta de verdade. Vai ser o maior evento online gratuito, exclusivo para balé adulto do Brasil. Então você não pode ficar de fora. Para participar é muito simples, é só você se inscrever gratuitamente, clicando no link que está na bio para quem está no Instagram, ou mandar um direct falando eu quero, que a gente mande o link para você. E quem está no Facebook e no YouTube, o link está aí nos comentários. Show de bola? Bora lá iniciar a nossa sexta-feira quebrando mitos e tabus dentro do balé adulto? Então bora lá. Para quem não me conhece, eu sou a Mari, eu sou fisioterapeuta e eu sou professora de balé especialista em adulto. Sou apaixonada em ensinar mulheres adultas, em ajudar mulheres adultas a se tornarem bailarinas adultas de verdade, porque eu acredito que assim a gente vai fazer o balé adulto ser reconhecido, ser valorizado, ser respeitado, ter mais oportunidades, ok? E aí, para isso, a gente precisa abordar alguns temas. Eu acho que a principal coisa que acontece com mulheres adultas que começam a fazer balé ou que voltam para o balé depois de adulto é trazer muitos mitos e tabus junto com esse retorno, junto com esse início no balé. E aí esses mitos e tabus acabam virando crenças que a gente conhece, né? Como crenças limitantes, que nos limitam literalmente. Limita a gente de sonhar e principalmente limita a gente de fazer o que precisa ser feito para realizar. Então se eu não acredito que eu posso fazer um bolo de três andares, por que que eu vou começar a estudar sobre bolo? Por que que eu vou começar a tentar fazer se eu acredito que não é possível? E no balé acontece isso com a gente. A gente começa a fazer balé depois de adulta ou volta para o balé depois de adulta e a gente acha que sapatilha de ponta, por exemplo, é um sonho muito longe, muito distante, impossível para a gente porque a gente é adulta. E aí a gente não faz o que precisa ser feito e aí a gente nunca chega lá. E aí a gente reforça a crença que sapatilha de ponta não é para adulto. E na verdade isso é uma das maiores mentiras que você pode acreditar. Então hoje aqui a gente vai entender como é que funciona o uso da sapatilha de ponta, para que que a sapatilha de ponta serve, o que que a gente precisa para chegar na ponta e principalmente se é realmente possível uma mulher adulta que começou balé depois de adulta, não sabia absolutamente nada, chegar na tão sonhada sapatilha de ponta e dançar bem nas pontas, porque só subir nas pontas é uma coisa. Outra coisa é a gente ser uma bailarina de verdade dançando nas pontas, que dança com confiança e com graciosidade. Então hoje eu vou mostrar aqui para você exemplos de pessoas, de mulheres adultas que conseguiram exatamente isso. Sim, a partir desse momento vai ficar muito difícil você duvidar que você seja capaz, porque se elas conseguiram, por que que você não pode? Ok? Então fica comigo aqui nessa aula, nesse bate-papo aqui de hoje, porque vai ser uma aula que vai mudar muitos padrões mentais aí em você e vai te abrir novas oportunidades dentro do seu balé, tá bom? Bom, primeiro ponto, o que é a sapatilha de ponta, tá? Desculpa se quem me acompanha há mais tempo, que já viu outros conteúdos sobre sapatilha de ponta e eu sempre falo sobre esse assunto, o que é, para que serve, mas é importante porque sempre tem gente nova chegando e quem já ouviu reforça o conhecimento, tá bom? Bom, quando a gente começa no balé, a gente começa fazendo aulas com sapatilha de meia ponta. Sapatilha de meia ponta é uma sapatilha assim, molinha, de paninho, né? Ela é bem molinha, ó, a gente consegue amassar ela, sim, essa daqui é a nossa sapatilha que a gente começa a fazer aula, tá? Não tem nada de especial, existem vários modelos, né? Esse modelo aqui ele tem um elastano atrás, enfim, existem vários modelos, tem umas que são de corinho, tem outras que são de lona, que nem essa daqui, tem outras que são de stretch, que é esse tecido mais elástico, ela toda, mas basicamente é um tecido, sim, que embaixo tem uma sola. Essa sola normalmente é um corinho, eu gosto dessa, que é corinho dividido, né? A sola ovinho, que a gente chama, porque ela facilita na hora da gente esticar o pé, ela não fica engruvinhando atrás. Diferente daquela sola interiça, que na hora que você estica o pé, ela dá uma engruvinhada embaixo, não fica tão moldada ao pé, não fica tão bonito. Então, essa é a nossa sapatilha que a gente começa a fazer balé. E a gente começa, tanto a criança quanto o adulto, começa com a sapatilha de meia ponta. E a gente vai usar essa sapatilha para o resto da nossa vida. A gente sempre vai fazer aula de meia ponta. Não é porque você avançou de nível e você começou a usar a sapatilha de ponta que você deixa de usar a sapatilha de meia ponta. Não, a gente sempre usa. Por quê? A gente aprende tudo, tudo no balé com essa sapatilha aqui. É impossível você aprender um passo novo, né? Um passo com essa sapatilha se você não aprendeu ele com essa, tá? Então, como é que funciona? A gente começa a fazer as aulas e aí a gente sobe lá na meia ponta. Então, a gente tem toda essa base aqui, ó, da sapatilha em contato com o chão. Conforme a gente vai evoluindo no balé, a gente vai se desenvolvendo, vai ficando cada vez melhor, a gente começa a precisar se desafiar. A gente só cresce quando a gente sai da nossa zona de conforto, na vida e no balé. Então, lá no balé chega uma hora que eu já consigo fazer quase tudo com a sapatilha de meia ponta, né? Pelo menos os passos mais básicos ali, uma pirueta simples, um pique arabesque, um chanê, enfim, passos mais básicos ali eu consigo fazer na meia ponta. Aí é a hora da gente dificultar, é a hora da gente sair da zona de conforto. Aí é a hora que o nosso professor, a nossa professora, nos convida a fazer aula com a sapatilha de ponta, que é quando a gente vai ficar na ponta dos pés. Só que não é com essa sapatilha, porque essa é mole, ela não tem estrutura pra isso. Aí a gente troca de sapatilha, a gente começa a fazer aulas também com a sapatilha de ponta. Então, por exemplo, as minhas alunas aqui no mundo paralelo de balé online, sim, elas fazem aulas em casa e eu aqui do outro lado da tela dou aula pra elas. Elas fazem duas aulas com sapatilha de meia ponta e quando elas chegam no nível certo, elas passam a fazer mais uma aula, terceira aula com sapatilha de ponta. Por que eu tô te falando isso? Porque precisa estar muito claro na nossa cabeça que a gente sempre vai fazer aula de meia ponta. Sim, é a aula de meia ponta que me permite aprender passos novos. A partir do momento que eu tô aprendendo passos novos, que eu tô começando a dominá-los, aí eu levo esses passos pra ponta dos pés. Quando eu levo pra ponta dos pés, diminui a região de contato com o chão. Esse é o grande diferencial da sapatilha de ponta. Ela tem toda uma estrutura, né? Tem gente que acha que isso aqui é gesso, tá? Isso aqui é bem durinho, ó, não dá pra amassar, tá? Não dá pra apertar, ele é bem durinho. Mas isso aqui não é feito de gesso, ele é feito de uma mistura de cola, papel, várias coisas aqui pra deixar essa base durinha. O resto dela é mais molinho, né? Mas a parte de trás aqui, ó, é um couro inteiriço, que por dentro tem uma palmilha super... super reforçada? Não, existem vários níveis, tá? Tem uma palmilha. No caso da minha aqui, ela é uma ponta importada, então essa palmilha, ela é de plástico, tá? Mas existem palmilhas que são uma madeirinha, existem outras que são um plástico assim também, mas é ponta nacional, mas enfim. O que que acontece? Essa sapatilha aqui, ó, ela dá sustentação pra gente ficar na ponta do pé. Então, ó, eu tô forçando ela aqui, ela não dobra, tá? Então, esse tipo de sapatilha é o tipo de sapatilha de ponta que a gente dança na ponta dos pés. E aí, começa o grande dilema, tá? Show de bola. Quando eu penso numa bailarina, né? Ou vem na minha cabeça a bailarina criança, adolescente e tal, ou vem a bailarina adulta que já tá na ponta dos pés. A gente tem uma lacuna, né? Uma janela que a gente não consegue ver. Da criança, adolescente, a nossa imagem mental já pula pra bailarina na ponta do pé. Essa lacuna que você... que na nossa cabeça não é tão clara, é preenchida pelo balé adulto. É a gente lá na sapatilha de meia ponta aprendendo os passos no balé. A partir do momento que eu dominei esses passos, eu passo pra sapatilha de ponta. Por que que é tão difícil a gente criar na nossa cabeça que a gente também pode fazer aulas com sapatilha de ponta, mesmo começando o balé agora, depois dos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos? Mas será uma bailarina que começa ali, depois dos seus 60, 70 anos, consegue chegar na sapatilha de ponta? E eu te digo, consegue. Eu tenho alunas online que fazem aulas em casa de balé e elas conseguem chegar na sapatilha de ponta mesmo começando depois de se aposentar. Uma delas é a Zezé, de 76 anos. Eu vou mostrar a imagem da Zezé hoje aqui pra vocês também, tá? Mas por que que a gente olha pra isso e a gente questiona se a gente é capaz ou não de chegar lá? Primeiro ponto. Uma coisa que eu sempre falo aqui. A nossa... Tudo que a gente acredita é baseado no que a gente vê, né? Só tem uma coisa que muitas pessoas têm o dom de acreditar, graças a Deus eu também tenho, que a gente não vê, né? Que é a fé. Então, ou é uma coisa que eu acredito que é real ou é fé. É uma coisa que eu nunca vi e dificilmente vou ver, mas eu acredito. E quando o assunto é balé, não dá pra gente trabalhar baseado na fé. Sim, porque é um trabalho que você vai ter que fazer dia a dia. Então, você precisa ter algo mais concreto, tá? O que que eu quero dizer com isso? Se a gente roda o nosso Instagram e eu só vejo adolescentes na ponta dos pés, o meu cérebro vai acreditar que eu com 30, 40 anos ainda posso chegar na ponta dos pés? Não, o meu cérebro vai falar que é impossível pra mim porque agora eu sou adulta. Sendo que isso não é verdade. Então, eu vou mostrar pra você agora como é possível uma bailarina adulta que começou do zero e não sabia absolutamente nada, nunca pisou numa sala de aula de balé. Sim. Como que é possível uma bailarina adulta sair do absoluto zero fazendo aulas em casa e chegar na tão sonhada sapatilha de ponta dançando com confiança e com graciosidade. E mais, sabe em quanto tempo ela chegou nisso? Saindo do zero em um ano e meio. Um ano e meio, saindo do zero, ela conseguiu chegar na sapatilha de ponta. Vou compartilhar aqui com vocês e hoje eu vou mostrar... Ó, e ela está aqui na nossa live. Ela está aqui no YouTube. Hoje eu vou compartilhar com vocês a história da Quinha. Bora lá. Posso compartilhar, Quinha? Vamos lá, vou mostrar a Quinha pra vocês. E a Quinha está aqui, ó. Cadê a Quinha? Aqui, a Quinha. Vamos lá. Vou mostrar um pouquinho da Quinha pra vocês. Tô vendo ali. Tô morrendo de vontade de começar a fazer aula em casa, que na minha cidade não acha nenhuma turma adulta. Show, Alana. Bora lá. Participa da nova era que você vai aprender a fazer aula em casa. Raíssa, Raíssa. Raíssa, tu tá viva? Tu tá muito sumida? Muito sumida. Olha lá, hein. Bora lá, Alana, Quinha. Deve. Show. Vamos lá. Gente, vou compartilhar um pouquinho a história da Quinha aqui com vocês. Essa daqui é a Quinha. Vem cá, galera do Instagram. Vamos abrir a Quinha aqui. Olha só. A Quinha começou depois de adulta. E esse aqui, ó. É o primeiro vídeo que a Quinha fez. Quando ela começou... Ah, de novo. Peraí, peraí, peraí. Dois segundinhos, porque eu preciso dar play na hora, senão ele fica chateado comigo, sabe? Vamos lá. Pausa. Compartilhar. A Quinha. Ela começou... A Quinha começou comigo aqui, fazendo aulas em casa. Começou do zero. Sim. Vamos lá. Essa é a Quinha. Agora vai, hein. Ó, esse é o primeiro vídeo da Quinha. Ela tá copiando ali os movimentos de um vídeo. Ela não sabia absolutamente nada de balé. Quero mostrar pra vocês todo o processo dela. Ela tá copiando. Quando a gente começa a balé, a gente começa assim. Quem já faz balé há um tempo, esquece, né? Como é que a gente começa? A gente começa assim, copiando, insegura, né? Dos passos ali, ó. Tentando fazer uma pirueta. Essa era a Quinha. E aí, a Quinha entrou pro meu treinamento, que se chama TBD Aurora. Onde ela aprendeu a desenvolver consciência corporal e autocorreção. Esse vídeo aqui é depois de dois meses e três semanas. Depois de dois meses e três semanas, essa era a nova Quinha. Nunca tinha feito balé. Ó, já mais consciente dos movimentos. A cabeça acompanhando os braços. Bom equilíbrio. Isso, gente, com dois meses de aula. Dois meses e três semanas. Saindo do zero e depois de adulta. Muitas vezes, quando a gente chega nesse nível, ó, a pirueta já em dois meses, a gente começa a questionar, se realmente dá pra gente avançar. Sim? Mas a Quinha avançou, ó. A Quinha continuou. E aí, ela começou a fazer o outro nível intermediário. E começou, ó, a dançar balé de repertório. Ela foi aprendendo passos mais difíceis. E aí, começou a aprender os balés de repertório. Depois do balé de repertório, a Quinha continuou. E aqui, ó, já é a Quinha com sapatilha de ponta. E aí, galera do Instagram, se a live cair, corre pro YouTube, tá? Por conta do áudio, vou silenciar um pouquinho a música. Olha lá, ó, né? Sapatilha de ponta em menos de um ano e meio. O vídeo dela começando do zero, sem saber nada, 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 perdendo equilíbrio na pirueta. Essa é a nova Quinha agora, dançando na ponta dos pés. E, Quinha, conta pra gente aí nos comentários o que você tá fazendo agora. A Quinha não parou aí na ponta, não. Sim, a Quinha não parou aí na ponta, não. E por que que eu tô mostrando o vídeo dela pra você? Pra você ver que, se ela pode, e tantas outras podem, você também pode. Sim, a questão é, quando a gente começa a fazer balé, a gente vai começar sem saber nada. E tá tudo bem. A gente tem a possibilidade de estudar balé, né, de aprender balé só praticando. E isso vai levar tempo pra que você chegue na sapatilha de ponta. Mas a gente tem um outro caminho, que é o que a Quinha fez. Vocês acham que a Quinha simplesmente só ficou fazendo aula, aula, aula? Alguém perguntou aqui, ó, quanto tempo de aula, né? Vocês acham que ela só ficou quantas horas de aula por dia? Vocês acham que ela só ficou fazendo aula, aula, aula? Não, ela estudou. O que que ela estudou? Ela estudou consciência corporal pra aprender a manter o quadril encaixado, pra aprender a manter costelas fechadas, pra aprender a manter a postura do balé durante a execução dos passos. Ela estudou autocorreção, que é a capacidade que a gente tem de perceber o nosso corpo pra saber se o movimento tá certo ou tá errado. Quando ela estudou a autocorreção e ela começou a perceber no corpo dela, ela mesma aplicava correções nela pra acelerar o processo de evolução. Então, não é quanto tempo de aula. Eu sei que quando a gente olha pras aulas presenciais, é quanto tempo, porque lá é prática. Pratico, 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 pratico. Mas aqui nesse mundo paralelo de balé online, não é bem assim. Aqui a gente tem aulas onde a gente pratica, e a gente tem aulas onde a gente estuda. Ah, o meu foco é sapatilha de ponta. Bom, o que eu preciso? Ah, eu vou ter que trabalhar isso pra ganhar força, vou ter que trabalhar isso pra ganhar flexibilidade nos pés, eu vou ter que trabalhar isso pra ganhar consciência de como subir na ponta, como mantê-la em cima. É um treino focado pra isso. Sim, a nova era da bailarina adulta de verdade vai te mostrar como fazer isso. Você pode associar essa maneira de estudar balé com as suas aulas presenciais, e aí você vai ver o seu desempenho, ó, aumentar muito rápido. Sim, foi isso que a Kinha fez, a Kinha e tantas outras, ok? E aí aqui, ó, a Kinha colocou, eu perguntei, o que você tá fazendo agora, Kinha? A Kinha colocou, ó, maestria. O que é maestria? A Kinha tá agora fazendo um outro treinamento meu pra aprender a dar aulas. Ela tá aprendendo a dar aulas agora. Sim, e ela começou, meus amores, adulta. Adulta, sim, um pouco mais, talvez, dois anos, Kinha, que você começou, acho que dois anos e pouquinho, ó, sim. O que que eu tô querendo mostrar aqui pra você? Ponta é impossível pra adulto? Não, não é impossível. Se a gente fizer o trabalho certo, a gente consegue chegar lá e muito mais rápido. O que que é o trabalho? Primeiro, o que que é o trabalho que não é tão eficiente, na minha opinião? Você só fazer aulas. Se eu só vou lá, duas vezes por semana na escola, na academia, faço minha aula ou em casa, três vezes por semana, vou lá, faço o tandir, faço o plié, faço o ronde, faço a barra, faço o centro, no outro dia, repete, repete. Se eu só pratico o balé, você vai aprender pelo processo de repetição. Quando eu aprendo pelo processo de repetição, eu acabo cometendo erros e aí eu tenho que consertar. e aí fica naquele, faço o plié, errei, conserto, errei, conserto. Até que chega uma hora que meu corpo entende como realmente fazer plié sem errar. Aí agora é a pirueta. Faço a pirueta, errei, conserto, errei, conserto. Até que chega uma hora que meu corpo entende. Leva tempo o processo de repetição. Só que você pode mudar, você pode acelerar isso se você realmente se dedicar a estudar balé. E aí foi exatamente isso que a Quinha e todas as minhas alunas online fazem. Aqui não é uma academia de dança, né? O meu mundo paralelo. Aqui não é uma academia de dança onde você vem só fazer suas aulas. Aqui existem treinos específicos. A gente tem treino para pirueta. A gente tem treino para ponta. A gente tem treino para repertório. A gente tem treino específico para cada coisa. Então, se você quer chegar nas pontas muito mais rápido, você precisa ter um horário em casa para você estudar. E aí tem alguns pontos que são importantes. Porque a gente não pode pular fase, sim? Primeira coisa. O que eu preciso para realmente conseguir chegar nas pontas e dançar com confiança e graciosidade que nem a Quinha dançou aqui para vocês? Primeira coisa. Alinhamento do tornozelo. Para eu subir em cima disso aqui e ficar lá em cima, dançando lá em cima, ainda com cara de linda, maravilhosa e perfeita, eu preciso estar com o meu tornozelo retinho. Eu preciso ter força na sola dos pés, na batata da perna, para conseguir me sustentar lá em cima. Então, não é só a sua aula que você faz duas ou três vezes por semana. Esse é o seu arroz com feijão. Esse é o mínimo que a gente como bailarina adulta tem que fazer. Mas se eu quero ir para as pontas, eu preciso começar a trabalhar fortalecimento de pés, trabalhar fortalecimento da panturrilha, começar a trabalhar alongamento dos pés para ter alinhamento na frente do meu tornozelo. Tudo isso vai me dando condições de subir na ponta. Agora, quando eu subir na ponta, lembra? Na meia ponta eu tenho uma base. Quando eu vou para a ponta, eu tenho uma base bem menor, bem menor de contato com o chão. Quando eu subir na ponta, eu sei o que eu tenho que fazer lá em cima? Eu sei fazer um pique arabesque, eu sei fazer um suteni, eu sei fazer uma pirueta. Ah, na meia ponta, eu já fico meio capenga. Na ponta, o nosso desempenho cai em 50% aproximadamente. Sim? Então, se na meia ponta eu não consigo nem fazer uma pirueta, na hora que eu colocar a ponta, 50% a menos. Eu não vou nem subir, né? Então, eu preciso, além de fortalecer os pés, além de trabalhar a flexibilidade, eu preciso trabalhar a minha técnica na meia ponta. Porque é essa técnica na meia ponta que eu vou levar para cima da ponta. Por isso que é importante a gente estudar balé para melhorar a nossa técnica. Aí, a partir do momento que eu estou na minha meia ponta girando uma pirueta, dupla pirueta, e eu vou para a ponta, se eu giro uma, cai 50%, eu vou conseguir girar meia. Mas eu já consigo subir, eu já consigo começar a trabalhar com a ponta. Se eu giro dupla pirueta, ótimo, a probabilidade é que eu gire 50%, então, que eu gire uma. E aí, a gente começa a desenvolver esse trabalho de ponta em cima de um alicerce sustentável. Eu vejo muitas bailarinas indo para as pontas sem trabalhar fortalecimento, sem trabalhar flexibilidade, sem ter técnica. E aí, na hora que vai para a ponta, o que acontece? Fica frustrada, frustrada, porque não consegue fazer. O maior sonho da minha vida que era dançar em cima das pontas na hora que eu vejo, ele virou um pesadelo. Não é o que eu desejo para você. Como é que eu faço para isso não virar um pesadelo? Você precisa se preparar. E o primeiro ponto, trabalhar seu corpo. O segundo ponto, trabalhar a técnica. Só que só isso não basta para você chegar lá. Por quê? Quem é que vai te colocar nas pontas? Você não vai comprar uma sapatilha de ponta, você não vai ser irresponsável ao ponto de comprar uma sapatilha de ponta e colocar a ponta sozinha em casa. Porque isso pode machucar. Eu preciso de orientação. Mari, mas as suas alunas fazem ponta em casa, sim, mas elas fazem com o meu acompanhamento. Você precisa de uma orientação. Então, provavelmente, quem faz presencial vai fazer ponta na escola presencial. e aí eu te pergunto, na sua escola tem aulas de ponta? Adultos fazem aula de ponta na sua escola ou a ponta é exclusivamente para adolescente? Preciso saber disso. Eu preciso ver isso. Se esse é meu sonho, o lugar que eu estou, ele tem condições de me proporcionar a realização desse sonho? Ou, independente do quanto eu esteja preparada para as pontas, a escola que eu estou, a academia que eu estou, não costuma colocar bailarinas adultas na ponta? É uma pergunta importante. Pergunte para o seu professor, professor, que aí a gente já entra no nosso quarto ponto. Professor, verbalize. Eu quero fazer aulas com sapatilha de ponta. Isso é possível? Existe essa possibilidade? O que eu preciso fazer para preparar melhor o meu corpo? Quais são os exercícios que eu posso fazer em casa para desenvolver melhor o meu corpo, para eu estar preparada para as pontas o quanto antes? Tem uma estimativa de quando que vai abrir uma turma nova iniciante para que eu possa entrar? Só que muitas bailarinas adultas, a gente sonha, sonha, sonha e a gente não conta para ninguém porque a gente tem vergonha. Vergonha. Você acha que eu vou chegar e vou falar que eu, eu, quem sou eu na fila do pão para falar que eu quero fazer aula de sapatilha de ponta? Bailarina, você é bailarina. E você vai chegar no seu professor e falar, ó, um dos meus maiores sonhos é um dia dançar na ponta. Você acha que isso está muito longe? Às vezes, a gente como professor nem imagina que vocês querem isso, sabia? Quando eu comecei a dar aula, né, de balé adulto lá na minha escola há muitos anos atrás, eu só queria ver as minhas alunas dançando, mas eu não imaginava elas na ponta. Eu não achava que elas quisessem isso. Sabe? Eu achava que elas só queriam aprender balé. Eu não preciso estar na ponta para aprender balé. Então, eu achava que elas só queriam dançar balé. Até que um dia eu comecei a olhar e falar, ué, por que não? Por que não avançar? Mas elas não verbalizavam para mim o que elas queriam. E aí, eu comecei a falar, escuta, e aí, ai, nem sabia que podia. Nossa, sempre foi meu sonho, mas ai, eu achava que eu não ia poder mais. Na cabeça do seu professor passa muitas vezes que você nem quer ir para as pontas. Então, se o seu sonho é chegar na sapatilha de ponta, primeiro, primeira coisa, você pode, independente da sua idade, deixa eu mostrar a Zezé para vocês, independente da idade, você também pode dançar na sapatilha de ponta. Para isso, primeira coisa que você precisa, trabalhar fortalecimento e alinhamento dos seus pés. Não tem como a gente, não tem como a gente chegar na sapatilha de ponta sem ter força para subir, sem ter força para ficar lá em cima, sem ter alinhamento para se sustentar. Então, trabalhe os seus pés, trabalhe panturrilha. Depois, a técnica, precisa fazer aula de meia ponta, porque é a aula de meia ponta que vai trazer técnico. Depois da técnica, eu preciso saber se o ambiente que eu estou me dá a possibilidade de fazer ponta. Aqui, no mundo paralelo do balé online, para as minhas alunas, elas têm a possibilidade de fazer ponta. Existe uma escada, primeira, primeiro degrau se chama TBD Aurora, onde as minhas alunas aprendem como fazer aula em casa. Aprende a desenvolver consciência corporal, aprende a desenvolver autocorreção, porque fazer aula em casa sem consciência corporal e sem autocorreção não funciona. Está aí a pandemia para mostrar para a gente. Muitas bailarinas que faziam aula presencial, faziam lá todo dia o raio do tandil, o raio do clié, na hora que veio para trás da câmera, não conseguia mais ter melhora no desempenho, porque não sabia aplicar as correções sem o professor estar em cima o tempo todo. Então, para a aula em casa funcionar, eu preciso dessas duas técnicas, consciência corporal e autocorreção. Eu vou ensinar essas duas técnicas para vocês na nova era da bailarina adulta de verdade. Você vai sair de lá sabendo aplicar essas duas técnicas. Agora, além disso, além de eu desenvolver isso, desenvolver a consciência corporal e a autocorreção, esse é o primeiro degrau do meu treinamento, que é o TBD Aurora. Depois disso, elas são desafiadas a dançar um solo em menos de três meses, mesmo que a pessoa esteja começando do zero, que nem a Quinha fez ali. Aí, elas dançam esse solo, sim, e aí, elas vão passar para um próximo nível, que é o nível intermediário, onde elas vão aprender passos mais difíceis, evoluir tecnicamente, aprender balés de repertório, depois elas vão passar para o TBD Odete, que é onde elas aprendem a dançar com a sapatilha de ponto. Depois, se ela quiser continuar, ela vai para a maestria, que é onde ela começa a aprender a dar aulas. Mário, mas eu já tenho a minha profissão, não quero dar aula. Ok, você para no TBD Odete, tem muitas holandas que param no TBD Odete e tem outras que seguem em frente, porque tem o desejo de levar esse conhecimento para frente, seja profissionalmente, seja como ONG, Ministério de Dança. Eu só estou querendo te mostrar aqui que existe um universo gigante para a bailarina adulta e a gente fica numa caixinha. Chega de ficar numa caixinha. Nova era, acorda, o mundo é outro, bora, bora que você pode mais. Vamos sair da caixinha, tá bom? E aí, às vezes a gente fala assim, mas na minha idade, na minha idade, isso não é mais possível, você acha? Na minha idade, vamos lá, vou mostrar aqui algumas alunas para vocês que independente da idade, chegaram nas pontas dançando com confiança e com graciosidade. Olha lá, inclusive a Zezé, vou mostrar um trechinho da Zezé, peraí que não é esse vídeo da Zezé. Vou mostrar um trechinho aqui da Zezé para vocês. A Zezé começou o balé depois de se aposentar. Pensa, foi depois dela se aposentar. E aí, só com aulas em casa, a Zezé foi para as pontinhas dos pés. Deixa eu mostrar aqui para vocês, compartilhar. Apresentar. Compartilhar. Com o áudio. Gente, essa é a nossa Zezé. a Zezé é a nossa rainha aqui no balé online, porque ela é um baita, para não falar outra coisa, para não falar palavrão. Ela é um baita de um exemplo para todas nós. Começou o balé depois de se aposentar e só com aulas online em casa, ó. Está na ponta dos pés. Aqui é o solo dela. 76 anos na ponta dos pés e você aí com 30 achando que não pode. É levar para o chão de orelha hoje, né, Tia João? Exatamente. São esses puxões de orelhas que faz a gente sair da zona de conforto. E às vezes a gente acha que não é uma zona de conforto, né? Ó, Zezé é lá linda na pontinha dos pés. Deixa a pé. 76 anos. E sabe o que ela fez para chegar aí? Primeiro, ela venceu esse mito, esse tabu de que tem idade certa para fazer balé. Segundo, ela começou depois de se aposentar, ela começou a fazer balé. Terceiro, ela continuou evoluindo na dança dela, ela não ficou lá nos passos de base como uma aluna iniciante ad eterno. Não, ela encarou o desafio, foi lá, começou a fazer aulas de intermediário, que são aulas muito mais puxadas, aprendeu balé de repertório. Depois, ela passou numa audição, ela preparou os pés, ela fez fortalecimento, fez alongamento dos pés, preparou os pés, passou numa seleção, numa aula, que a gente chama de audição, que é uma seleção para ver quem pode fazer ponto e quem não pode, porque se o pé não estiver pronto para fazer, não tem como fazer. porque ela se preparou e aí ela foi aprovada nessa seleção e aí ela foi fazer aula de ponta e no final do treinamento de ponta está aí o solo dela, 76 anos. É possível uma bailarina adulta começando do zero chegar nas pontas com confiança, com graciosidade? Hoje aqui para vocês eu mostrei duas, a Quinha e a Zezé. eu tenho pelo menos 48 dançando nas pontas hoje. 48, passaria o dia inteiro aqui mostrando, né Tia Ju? Exatamente. O dia inteiro aqui mostrando, mulheres acima dos 20, 30, 40, 50, 60, 70 anos de idade. Se elas conseguiram, você também consegue, só que precisa dar o primeiro passo. A gente precisa sair da caixinha, a gente precisa parar de nos limitar. A gente fica olhando o mundo aí fora, né? Roda o Instagram, é só adolescente na ponta, que gira pra lá, gira pra cá, que põe a perna aqui, e isso, nossa, super, super coloca a minha autoestima lá em cima, né? Coloca nada, me coloca pra baixo, começa a ver bailarina adulta. Segue lá no Instagram, vê os stories, todo dia entra nos stories do Balé Online, porque todo dia você vai ver uma bailarina adulta fazendo aula ali. Minhas alunas me marcam, eu só compartilho. e eu não peço pra elas fazerem nada. São elas, vida real, fazendo aula em casa. Você também pode, só precisa ter a coragem de fazer o que precisa ser feito, e é você, não é o seu professor, é a sua professora. É você. as aulas que você faz lá na escola presencial, na academia, esse é arroz com feijão. Esse é o mínimo. É pra você não morrer de fome. Esse é o mínimo. Ah, isso vai me levar além? Pode até levar, mas leva muitos anos. Agora, se você associar as suas aulas presenciais, o estudo de balé em casa, aí a sua dança muda. Sim? E é exatamente isso que eu vou te ensinar na nova era da bailarina adulta de verdade, que começa segunda-feira. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva. E vou falar uma coisa. Muitas pessoas se inscrevem e muitas pessoas perdem o evento. Por quê? Porque não colocam um despertador, né, Tia Ju? Exatamente. Aí a vida adulta passa, acontece um monte de coisa na semana, só que essas aulas não estão disponíveis só por uma semana. Se você quer mudar alguma coisa na sua dança, se você quer começar a fazer balé, se você quer melhorar no balé, se você já faz, coloque essa semana de aulas como algo realmente importante pra você. Porque eu tenho certeza que vai ser um divisor de águas. Certeza. Assim como foi pra todas essas meninas que eu tô mostrando aqui pra vocês. Ok? Dúvidas, Tia Ju? Tô vendo um monte de perguntas aqui. Vamos lá? Então vamos. No Instagram que a Kenia colocou. São quantas horas de dedicação por dia? Porque o dia dela é muito horrível e ela queria se organizar pra saber como ela pode fazer essa luz. Tá, vamos lá. Pra você estudar balé em casa, se você tiver 15 minutos por dia já é o suficiente pra você aplicar o que eu vou te ensinar. 15 minutos por dia. Esse é o tempo mínimo. Agora, o que a maior parte das minhas alunas costumam fazer? Elas costumam juntar esse estudo e fazer pelo menos uma hora três vezes na semana. Ou três horas no final de semana. Uma hora e meia no sábado, uma hora e meia no domingo. se você tiver três horas na semana, você consegue fazer todo esse estudo em menos de três meses. Todo esse estudo de consciência corporal e autocorreção em menos de três meses. Sim, três horas na semana. Ok? Cíntia Jô, próxima. Próxima pergunta. Desculpa. Sou dos firtos, sempre tive o sonho de fazer balé. Sempre achei que continuaria dançando, mas escutando você estou entusiasmada. Trinta e seis anos e uma ciatalgia na perna direita. Posso? Pode, claro que pode, tá? Essa ciatalgia só precisa ver de onde vem, às vezes pode ser uma hérnia de disco, só precisa ver qual é a causa, às vezes pode ser síndrome de piriforme e aí só ter liberação médica para fazer atividade física, tá? Aí, tendo a liberação médica sem problema nenhum. E, cara, trinta e seis anos, você é tão jovem, meu amor, tão jovem. Olha para a Zezé. Eu com quarenta, quarenta e dois, eu ia falar quarenta e três, eu já estou em dois mil e vinte e três, sabe, galera? Mas eu com quarenta e dois anos, quando eu olho para a Zezé, eu me sinto uma criança. A questão que a gente se sente velha é porque a gente fica olhando adolescente, cara, você fica perdendo tempo olhando adolescente dançar, isso não vai subir sua autoestima, isso não vai te ajudar. É outra fase da vida, a gente já passou, isso já foi. Existe um outro mundo que é o balé adulto. Sim, o balé adulto, a gente tem lá a pessoa de dezessete começando o balé agora e a pessoa de setenta e seis. Pô, entrevistei a Zezé, a Zezé virou e falou assim, não, eu estava lá, eu fiquei pensando, né, antes da Zezé ser minha aluna, ela contando, né, ai, eu não era só aluna ainda, eu estava assistindo uma live, eu fiquei pensando, ai, meu Deus, mas será que eu posso, né, fazer aula com ela, será que ela vai me aceitar com a idade que eu tenho? E ai, Mari, você na live, ela fala isso no depoimento dela, numa entrevista que eu fiz com ela, e ai, Mari, você na live, eu falei assim, ah, quem acha que não pode fazer balé, depois de adulto, a idade máxima é cem anos, é noventa e nove anos. E ai, Mari, na hora eu olhei e falei assim, nossa, então eu ainda tenho trinta e poucos anos. Gente, olha a mentalidade dessa mulher, ela não olhou e falou, nossa, tô com setenta e seis, vou começar agora. Não, ela olhou e falou, bom, se pode até os noventa e nove anos, então eu ainda tenho trinta e poucos anos. E eu te pergunto, se pode até os noventa e nove anos, quantos anos você ainda tem pra viver o balé? Faz a conta contrária. Sim. A gente tem muito tempo, muito tempo. Só que, quanto mais a gente demorar pra começar, quanto mais a gente demorar pra investir realmente em melhorar o nosso desempenho, mais vai demorar pra gente ser feliz dançando. Então tá na hora de começar agora, mas você tem muito tempo pra viver isso. Sim? Vai, Tia Ju. A Michelle colocou assim, Mari, pra fazer maestria, precisa passar pelos outros treinamentos? Eu concluí o Aurora, voltei pro presencial, fiz o exame da Royal, mas quero aumentar os meus treinos, e Mari é o melhor. E ela queria saber também, existe um treinamento específico só de ponta, Mari? Tá, vamos lá. Se você fez Aurora, agora o seu próximo nível é o nível Kitri, tá? Pra ir pra maestria, tem que ter feito Aurora e Kitri. Você não precisa fazer ponta pra ir pra maestria, tá? Mas Aurora e Kitri. Aurora você já fez, agora tá na hora de fazer o TBD Kitri. E aí vem uma informação muito importante pra quem é meu aluno. A gente vai ter a seleção, que é uma audição, uma aula, uma prova ali, pra quem é a Aurora passar pro nível de Kitri. Tá? Manda uma mensagem, vai ser no dia 6 de novembro essa prova. Então manda uma mensagem pra equipe no e-mail, lá pra equipe, falando que você é aluna, com os dados tudo certinho, pra equipe te passar as orientações, tá? Mas, a gente vai ter essa prova no dia 6 de novembro, e aí em novembro a gente começa a nova turma de Kitri. No ano que vem, a gente começa a nova turma de ponta, ok? E aí você pode ir pra ponta, ou você pode ir pra maestria, ou você pode ir pros dois juntos ao mesmo tempo. Tá? Então a gente tem a Aurora, que é onde eu desenvolvo a capacidade de fazer aula em casa. Basicamente é isso. Sim? Depois, a gente tem o Kitri, que é o nível intermediário, onde eu aprendo passos mais elaborados, com ET, enfim. Depois a gente tem ponta, e depois a gente tem maestria. Eu posso, de Kitri, já ir pra maestria, que é o curso de capacitação pra professores. Ou eu posso fazer ponta e depois ir, ou associar os dois. Expliquei, Tiago? Mari, tenho uma noção de Valéria. Fiz esse ano, e o ano passado em uma escola. Tenho 44 anos. É possível eu fazer só com você online? Sair da escola e eu não volto? É possível chegar nas pontas? Sim, Elisângela, né? É esse do YouTube que você tá lendo? Elisângela, é possível sim. Às vezes é, por exemplo, aqui em aulas não fazem aula presencial, elas só fazem online. Tem muitas alunas que só fazem online, tá? É possível. Agora, o online, ele substitui o presencial? Não, são coisas diferentes. No presencial, a gente tem as colegas. No online, a gente também tem, mas não tem contato físico. No presencial, a gente tem o contato físico. A gente tem o espetáculo de final de ano, né? Então, só pese tudo isso, tá? O mundo dos sonhos é associar as duas coisas. Mas se não for possível, e você tá meio infeliz com o presencial, né? Às vezes a gente fica meio de saco cheio do presencial, parece que nunca sai do lugar, sempre tem gente nova entrando, a aula nunca avança. E aí, eu quero dar um tempo, né? Tem vezes que a gente quer dar um tempo no presencial. Mari, se eu só fizer o online, eu consigo continuar evoluindo? Sem a menor sombra de dúvida, consegue. Sim, e consegue chegar nas pontas, sem problema nenhum, tá? A Isadora colocou. Sei que pra se formar no balé são aproximadamente nove anos de formação. Com a conclusão de todas as suas etapas, eu estarei capacitada e habilitada pra dar aulas. Eu sou formada em pedagogia, licenciatura, e estou cursando Educação Física. Vai me ajudar muito pro estágio de Educação Física no próximo semestre. Tá, vamos lá. Vamos entender o que é se formar no balé, sim. O que é balé? Balé é uma modalidade de dança. Ponto. Sim, que nem é hip-hop, que nem é sapateado, que nem é funk. É uma modalidade de dança. Só isso. Balé é só isso. Beleza. Antigamente, quando o balé surgiu, era uma dança que era dançada só entre a nobreza, só lá na corte. E quem dançava eram os homens. Aí as mulheres conquistaram o direito de dançar também lá na corte. E aí, quem sabia dançar balé era tido como um nível mais alto da sociedade. Ok? Lá atrás. E aí, os pais começaram a querer que as crianças, já desde criança, já começasse a aprender balé, pra quando se tornasse adulto, já soubesse dançar balé pra ser o nível mais alto da sociedade. E aí, as escolas, algumas escolas em alguns países, começaram a elaborar um método pra ensinar as crianças, porque era uma dança ensinada pra adulto. Como é que eu vou ensinar a criança, meu Deus? E aí, eles elaboraram métodos. Então, hoje existe método Royal, método Vaganova, método Cubano, método... Enfim, existem vários métodos. Esses métodos são o quê? O passo a passo pra ensinar uma criança a dançar balé. Então, ela começa lá com seus oito anos de idade, quando ela tiver dezoito, ela vai tá sabendo dançar balé. Então, ela leva de oito a dez anos pra isso. Por quê? Porque é criança. Adulto não precisa de todo esse tempo pra aprender balé. E aí, até onde eu sei, os métodos não elaboraram um método pra adulto. Porque talvez se elaborasse, seria em um ou dois anos, ou três anos, ou quatro anos, mas não oito ou dez. A criança, a gente tem que ficar criando história pra ela fazer um movimento ou outro. Isso demora. Ela aprende pelo processo de repetição. Isso demora. O adulto não. Se eu falo pra você, ó, pra você colocar o braço em primeira, empurra o ombro pra baixo, cotovelo pra cima. Fala isso pra uma criança. Ela vai perder a atenção. Então, quando a gente fala em se formar no balé, entenda que isso é pra criança. Isso não é pra adulto. Adulto seria se a gente tivesse um método pra adulto. E aí, quando eu comecei a dar aula pra adulto, e comecei a ver essa questão da formação, como era uma coisa tão imposta, sem a gente saber direito o que era e tudo mais, eu falei, não, beleza, ok. O que o adulto quer é aprender os passos do balé. E aí foi onde eu criei o meu método. Lá na Nova Era eu vou explicar melhor tudo isso. Mas, basicamente, hoje, se você começa a fazer aulas com o meu método de ensino, que ele é pra adulto, ele não é pra criança. A criança não consegue aprender balé do jeito que eu ensino. Só adulto consegue. Sim. Por isso que os meus alunos avançam tão rápido, porque é um ensino direcionado pra adulto. Mari, quanto tempo eu preciso pra me formar no seu método? Depende do seu desempenho. Mas, basicamente, você vai fazer o TBD Aurora. Esse TBD Aurora, depois que você terminar ele, você consegue concluir ele em três meses. Você tem acesso a ele por dois anos, mas você consegue concluir em três meses. Depois que você termina ele, quando tiver uma avaliação de mudança de nível, que sempre acontece no final do ano, aí você faz o teste. Então, vamos supor que você ficou um ano fazendo Aurora, fez o teste. Ah, foi aprovado pra mudar de nível. Aí você vai pro nível dois, que é o TBD Kitri, intermediário. Faz lá um ano. Aí, depois, faz outro teste. Aí você vai pra ponta, faz mais um ano. Sim. Então, vamos supor que você começando do zero, no máximo em três anos você tá chegando em maestria pra começar a dar aula. Sim, só pra ter uma noção de tempo. O tempo máximo. Isso, do meu método. Agora, Mari, não. Eu quero dar aula usando, dar aula pra criança usando o método Royal. Ah, aí você vai ter que fazer o método Royal. O meu método não vai servir pra você. Sim. O que eu ensino lá em maestria, o que eu capacito os meus professores, é dar aula pra adultos usando o meu método e dar aula pra crianças e adolescente usando o método livre. Que é uso um pouco de cada coisa. Mas não é método Royal, método Vagano, ou qualquer outro método. Não. É baseado no meu método. Deu pra entender, Tiju? Deu. Perfeito, papai. Show. Eu acho que fechamos tudo. Fechamos, meus amores. Show de bola. E hoje a gente vai ter a nossa última aula do programa de aquecimento e vai ser prática, tá bom? Hoje eu vou mostrar pra vocês aqui como é que a gente faz uma técnica super simples pra gente parar de errar na nossa aula. Sabia que toda vez que a gente erra na nossa aula, a gente atrasa o nosso desempenho? A gente vai ficando pra trás, ok? Então a gente precisa parar de errar. E como é que a gente para de errar? Hoje eu vou te mostrar isso na prática, tá? Venha com uma roupa confortável pra você testar o que eu vou te ensinar e pra você aprender a aplicar essa técnica. Tá bom? Show de bola? Uma linda sexta-feira pra vocês porque hoje vai ser dia do que aqui em casa, Tiju? Live às 18. Live às 18. Mas antes disso, ó, faxina, não é isso, Tiju? Sabe quando a faxineira te deixa na mão? Hum, e aí você vai receber visita? Hum, e aí o que você tem que fazer? É exatamente o que nós vamos fazer agora. Vai, Tiju. Pode pôr a galocha. Bora faxinar e eu vejo vocês às 18 horas, tá bom? Beijo, beijo, beijo. Bora, bailarinas. Não se limitem. Não limitem o sonho de vocês, tá bom? Nunca, jamais. Bora lá. Beijo, galerinha do Instagram.